Fala molecadinha, review raiz isso aqui, sem nada, só o baixa no cabo, olha aí ó, cabo direto no up, borne, caixa Texal de 4x8, embaixo né, a caixinha que eu fiz artesanal aqui, JBL, olha o falante, o Warwick, aí ó, a gente vai fazer uma comparação aí dele com o musicman aí velho, olha o baixo aí ó, aí é o 10, aí, cai no pelo hein, sem interface, sem nada. Nossa Deus, passou um fantasma aí. Aí galera, o baixo é o seguinte, esse aqui ó, você não pode ficar mexendo, é, como é que fala, só agudo de um, só grave de um, ele é volume, balance, né, é, agudo do captador da frente, agudo do captador de trás, embaixo, grave do captador da frente, grave do captador de baixo. Se você mexer o grave do captador só da frente, aí vai destacar mais o captador da frente, era tipo o lance do Tubi, né, se você mexer o agudo do da frente, vai destacar mais o som do captador da frente, ele é dois, ele é dois jazz assim, né, um do lado do outro, né, simula bem o musicman, né. Viu, dá ponte, fico do braço, velho, ó, dá ponte. Olha o do braço Olha os dois Aí assim Que é um problema Assim dos dois E aí E aí E aí E aí E aí Você não é fantasma Beleza galera Vamos trocar os cabos aqui imediatamente Olha o grave do cabeçote Esse ideal zoom Está no 3 O médio e o agudo Está no flat E o volume no 3 Reviu raiz Trocando o cabo O moleque gritando no meio da parada Está doido Por isso que eu gosto de gravar Lentinha fácil Viu Aí mamãe ajuda Ai misericórdia Olha no volume 3 Aquele lá estava todo flat Tem que deixar todo flat aqui também Peraí filhão Peraí filhão Peraí filhão A mesma coisa Está dando diferença de volume Porque o ar que está mais colado O captador Esse aqui eu deixo mais longe Deixa eu tentar dar uma nivelada no volume Assim ficou mais clavecido Peraí filhão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está mais usado a chavinha para baixo. Se inscreva no canal. 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 E aí